Música Carregado a destino a Rondonha, um bitrem desgovernou, deu um L na chuva e veio em cima de nós. É uma sala de segurança, a cabina da Volvo não tem pra bater não. Tem que se sentir seguro, né? Escapar de um acidente, de uma carreta atravessada na tua pista aí, porque quando você vê aquele estrago, você começa, você não acredita, né? Porque acidente sabe como é que é, não tem lógica, ninguém quer que aconteça, né? É por Deus e pelo amor que nós estamos vivos. Não era pra mim estar aqui não, era pra mim estar na família do Pespejum. Mas graças a Deus estamos aí, trabalhando, criando os filhos. Agora tem mais um aniversário, dia 27 de dezembro. Éste é meu rol, éste é minha história.